Então, sem mais alongas, vamos começar The Casting of Frankenstone. Legal que não tem um novo jogo continuar, tem... Você quer morrer sozinho ou você quer morrer junto, mano? Colocar morrer só. Jogue a história para um só jogador. Vamos... Sala de montagem? Recurso desbloqueado. Sala de montagem exige um jogo salvo. Hum, que interessante. Novo espaço. Ah, vamos lá, mano. Aqui um novo espaço. Peraí, deixa eu puxar essa parada para cá, mano. Aí. Tá. Deixa eu puxar aqui. Beleza. Vambora, gente. Sem mais alongas, então. Observador, sobrevivente ou sacrifício? Caraca, eu tenho até escolha, mano. Você vai sofrer, mas talvez sobreviva. Sacrifício, abandone toda a esperança de sobreviver. Vamos de sobrevivente, né, mano? Eu acho que eu consigo, tá ligado? Eu acho que eu sou um bom sobrevivente. Vocês morreriam com amigos ou vocês morreriam sozinhos, mano? Vocês têm que escolher. Todas as escolhas e todas as ações têm consequências. Amigos, quem me acompanha há um bom tempo sabe. Algumas salvarão vidas. Você sabe que eu sou horrível. Horrível. Outras levarão à morte. Eu sou horrível em jogo de escolhas. Eu vou matando. Só que eu fiquei tudo procurando por isso. Um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno. Conhecimento infinito. E uma fome saciada. A entidade. Um reino tão perto do nosso, mas sempre ele alcançou. Salve Renanzitos. Até que eu o encontrei. Frank Stone. Meu assassino. Caramba. Meu carrasco. Se tiver muito baixo, me avisem, gente, que aumenta o solo do jogo. Eu sou Agostinho Livro. E eu estou prestes a mudar nossos números para sempre. Caraca, mano. Agostinho chegou como, mano? Sempre alerta, João. Que isso, mano? Está um pouco baixo. Espera aí, gente. Então, espera aí. Só deixa eu aumentar, então, um pouquinho o som, mano. Acho que agora está suave, está ligado? Está. Vamos ver se foi. Me conta aí se melhorou, hein? Vamos ver se, mano. Tô muito doido estar na câmera de um cachorro, tá? Eita, olha o ratinho mano, que noxo, o protagonista baixinho. O gráfico do jogo é bonito, tá? Sather Steel 1963. O gráfico do jogo é bonito, tá? Eita, olha o Oregon mano. Opa! Merlin. Meu cachorro, um Doberman Pinscher. Um Doberman Pinscher mano. É alta no meio do apocalipse. Confio mais nele que em mim. Sério? Oi, eu tenho que escolher. Meu Deus, eu tenho que escolher. É... Então você e o cachorro são segurança da siderúrgica? Mano, vou questionar o cara. Então, você e o cachorro... Merlin. Merlin. Tomas Jefferson. Tomas Jefferson. Tomas Jefferson. Você não é um dos rapazes do Cuset, né? Meu capitão me cedeu para o xerife Cuset, pelo tempo necessário que durar essa investigação. Isso é sobre o menino desaparecido? Hum, cachaça. Isso mesmo. Percebeu algo suspeito? Andou bebendo? Não, vou perguntar para ele. Percebeu algo suspeito mano? Vamos questionar. Percebeu algo de suspeito perto da siderúrgica? Hoje? Hoje, nas últimas noites. O que lembrar? Não? Nada. Nada? Nada. Você não precisa acreditar em mim. Pergunta para o xerife. Mano, esse cara nem sai da cadeira, tenho certeza. O xerife Cuset esteve aqui? Ele passou aqui ontem à noite perguntando a mesma coisa. E eu falei a mesma coisa que agora. Não tem como o menino estar aqui sem eu e o Merlin ficarmos sabendo. Tá bom. E o que o xerife falou? Tá bom então. Aí ele voltou para o carro e foi embora. Ha! Foi isso que o xerife falou? Mano, eu vou questionar esse pingus. Foi só isso que o xerife falou? Tá bom então. Não foi bem com essas palavras. O que ele disse mesmo foi... Tá bom Pacóvio. Pacóvio? É. Pacóvio. Ele me chama assim desde 1954 quando eu vi um daqueles ovnis. Ah, não. Só que era um dirigível com o cabo rasgado. É fácil confundir, não é? Hum. Claro. Mas aí ele começou com isso de Pacóvio. Por um tempo eu nem sabia o que queria dizer. Até eu pedir para o pessoal simpático da biblioteca pesquisar para mim. Calma. 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 Calma tio. Calma. 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 Mas eu acho que isso é dublagem mesmo Isso é dublagem Eu já ouvi essa voz em algum lugar Eu acho que no Until Dawn eu ouvi a voz disso Obrigado pela ajuda, Tom Valeu, Pacóvio Ah, escondeu a cachaça, né? Escondeu, sabia, mano Você tá bravo Iiii, começou, né, mano? Tá, vai começar a nossa investigação Cara, tem que ter muita coragem de ir sozinho assim, tá? Eu não iria sozinho investigar uma siderúrgica nessa parada assim, tá ligado? Encontre uma maneira de entrar na siderúrgica Tá Vamos investigar aqui os rolê WSD Lembrando, né, gente Ele é um jogo do universo de Dead by Daylight Então ele pode ter muitas referências Por exemplo, tem um monte de pallet Q, aperte Q pra usar Nossa, que legal Eu tenho Um sentido aranha Eu tenho um sentido aranha de investigador Ali, ó Sentido aranha do investigador Tá Peraí, gente Só deixa eu dar uma mexida no gráfico Que eu acho que o gráfico tá Tá puxando pra caramba Nossa, tá baixa a qualidade do jogo Meu Deus Qualidade volumétrica Baixa Qualidade das texturas Moderada Qualidade volumétrica Outra Tá desligado DSR Meu Deus Só deixa eu mexer um pouco aqui, gente Porque Mano, eu vou deixar moderado Que o meu PC não é da NASA Tá ligado Eu acho que o meu jogo travou Aí, salvar as alterações Beleza Tá Não vai ser o melhor gráfico Meu PC não é dos melhores, né, mano Mas vamos lá Mano, exato, né Eu não entraria também, né Nessas paradas, assim Mano Sozinho Pô, eu ia chamar um amigo Que isso Ué Rei Iridescente Ele lá prometeu Acabar com a minha dor Acabar com os meus pesadelos Um de doze Eu tenho colecionáveis também? Posso usar meu poder de novo? Ih O velho Tá chamando o cachorro dele, mano Tô sentindo que vai dar ruim, mano Eu posso usar o meu poder aranha? É seco Não, não consigo mais usar Triste Tá Cara É literalmente uma siderúrgica abandonada, né Proíbe de estacionar Shift Corre Aqui não pode entrar Beleza Nada demais pra cá Uma janela aberta Eu consigo entrar por ali Vai começar Vocês estão preparados, mano? O cara vai... Mano Eu já teria chamado o colega pra entrar, tá ligado? Não iria entrar nesses bagulhos sozinho, né, mano? Pelo visto o cachorro dele sumiu do velho Ele tá... Isso é rato, mano? Procure a criança desaparecida Meu Deus, mano Tem que dar uma fuçada Esse jogo eu tô ligado Que tem que investigar com calma as paradas, né Senão a gente perde detalhes importantes Mano, essa cena sempre me dá uma agoninha Porque parece que vai aparecer um bicho ali Vai te dar o susto, tá ligado? Nossa Depósito 2 O bagulho grandão, né? Tudo placa de aço aqui, marcado Siderúrgica estranha Tá, o valor de cada bando Beleza Tô escutando um tic-tac, mano O que que é isso? Sexta-feira 13 Ah, começamos bem Manhã Tarde Tirou Dawkins e Stone do cemitério Pra compensar a folga Não adianta ter 3 equipes Com metade da força de trabalho Alguns caras vão ter que trabalhar o dobro Falei pro caipira no comando Que ninguém vai trabalhar de noite por um tempo Não, mano Nem me fala, cara Se esgueirar nos rolê não é bom E eu sou muito ruim em perseguição Olha aqui uma pallet, cara Uma pallet Dead by Daylight total Meu Deus, mano Cara, olha que agonia essa parada Só puxar Que isso? Tô todo cagado Registro pessoal de funcionário Dado de contratação 4 de fevereiro Sobrenome T.I.A.F.A O cara nasceu em 27, mano Posição atual Maquinista Endereço Casa Singer Cedar Hills Histórico Uma ocorrência por assalto Roubo Padrinho Soltura Habilitação Padrinho Contato A galera tava contratando Um funcionário da siderúrgica Conseguiu seu emprego Graças ao endosso Da doutora Lieber Ó, interessante Ter essas referências Essas paradas Que contam a história, né Eu não preciso ficar Deduzindo paradas Beleza Vamos tirar a pallet Bem DBD, né Vamos ver Caraca, mano Agora o killer Não vai poder vir atrás de mim Bom dia Eita Tá Cara Eu ia tá com muito medo, mano O latido é do jogo Não, é do vizinho Tem alguém aqui? É a polícia Ah, como se alguém fosse aparecer, né, mano Pô, eu sempre acho muito idiota Essa coisa de chegar um policial E falar Aqui é a polícia Se tem alguém aí Apareça Mano Lógico que não vai aparecer, né Meu amigo Vai começar os barulhos agora, mano Ai Vai começar Vai começar Vai começar Devagar, gente Tem duas portas Vou tentar entrar na mais feia primeiro Logicamente Logicamente não dá Nada pra cá Beleza Mais um galpão Mano Isso aqui Tudo Ele tá aí E alguma coisa é com medo Pense duas vezes A melhor segurança é a prevenção Mantenha os seus colegas de trabalho Tem alguma coisa nojenta Mastigando Pô, eu vou subir Pra olhar de cima, né, mano Não vou ser burro De sair correndo E olhar o bagulho lá Tá Legal Tá trancado Porra, mano Não tem como passar, velho Que triste Vou ter que ir lá embaixo Investigar Que barulho é esse, mano É, gente Sem spoiler Por favor Não estraguem a experiência Mas você sabe, né Esse aqui é jogo de escolha E jogo de susto Então sabe como é que funciona Que cheiro de coisa morta Desculpa, mano Peidei Caraca, mano Tem alguma coisa mastigando aqui Peraí, tem uma entrada por aqui Tudo muito escuro, cara Não dá de ver nada Pra que que o jogo fez Eu vim pra cá, mano Ah, vamos lá Escalar Nove Da manhã Ai, velho Senhor É, policial Não Você não viu o Merlin, né? Não, não vi Não Desculpa Tudo bem aí? Tudo Só que Caralho Você não sentiu esse cheiro? Meu faro não é dos melhores Na guerra Cheguei perto de mais De uma lata de gás mostarda Lá nas trincheiras Nossa Pode ser uma bênção Às vezes Preciso encontrar De onde tá vindo O cheiro parece com o que? Nada de bom Hum Ah, vamos começar, mano Vamos começar Reparem nos efeitos Auditivos, sonoros Que o cachorro do cara sumiu Aí o cachorro do meu vizinho começou a latir, tá ligado? É tudo efeito sonoro do jogo Cês tão vendo o cachorrinho ali comendo, mano? Merlin, olha você aí A gente se perguntou O Doberman Pinscher Volta aqui, rapaz Caralho Tadinho, mano Ia ser ótimo Se vocês tivessem se conhecido direito Que nojo, mano Ai, que porra é essa, mano? Peraí, que que é isso? Ai, mano Eu tô girando, mano Peraí, a minha mão Minha mão tá bugada Você colocou isso pra ele? Não Parece que alguém encontrou um jeito de agradar seu totó Que nojeira Pelo estômago Não é possível Merlin e eu somos uma dupla Quem ia se meter entre um homem e o seu melhor amigo? Que isso? Carne de salsicha? Amigo Van Gogh Acharam sua orelha, moço Meu Deus, mano Acharam a orelha do Van Gogh, mano Olha só pra isso Ah, aquele cachorro Mano, teu cachorro matou alguém Acho que isso é do menino O que você tá procurando? Tomara que não, né? É de outra pessoa Tem que ser, mano Não É de alguém bem mais velho Talvez Um adolescente O nome de Jesus tem poder Sabe de mais alguém que tem assumido em Cedar Hills ultimamente? Nossa, mano Não sei, não Quem saberia uma coisa dessas? Bom Alguém sabe Ai, que nojeira, mano Nossa, mano Deram o resto de um mano pro cachorro Caraca E o velho levando super de boa Tá ligado? O rolê Ai, mano Não tô gostando dessas paradas não Tá ligado? O que que aconteceu? Eita Tem um radinho aqui, mano Podemos tocar uma música? Ah, não É uma lá É um Ah Pera Aqui são peças que eu tenho que colocar Ai, não Colecionáveis Ah, não vou coletar colecionáveis, mano Não sou a galera Foi esse Fica atrás de mim Caraca, mano Mete a pressão no velho, hein Mete a pressão aqui Não, não dá Tudo muito estranho, tá Lataria Salve, Vinícius Pamplona Ei, mano Será que tem alguém aqui embaixo? E aí Isso aqui é o que? A grade? É? Serve pra quê? Não me diga É Pra fornar, eu acho Você não tem certeza? Aí Eu não trabalho dentro da siderúgia Encontre algo pra arrombar a grade Tu tá de sacanagem que eu vou descer aqui embaixo, mano Sério? Meu Deus O que que eu vou ir pro subsol da parada? Tá, escritório de pagamento Cara, o bagulho é tão antigo que tinha escritório de pagamento, né? Nessa época aí Década de 60 e pá Não tinha pics, mano Então era Final do mês Que o chefe te pagava Um papel Que nem os antigos faziam Ah, pra isso pegar uma ferramenta, mano Ah, um pé de cabra Útil Peguei Tá Tomara que o dog Fique vivo Cara, eu acho que o dog Fica vivo sim, mano O dog tava comendo carne humana Tá ligado? Ele tá no time dos inimigos Pô, e matar cachorrinho Em jogo É mó triste Tá Vamos lá Abrir esse buraco aqui, mano Hum Tô sentindo que vai dar ruim, tá? Como é que eu abro isso aqui, mano? Eu realmente vou descer Ai, meu Deus Se afasta Salve, mostardinha Seja bem-vinda Eu tenho que ficar apertando Caraca Que nem as paradas do DBD Ué, milagre Tem um policial em forma, né? Moria dos policiais É tudo aqueles Cara que Enchendo o rabo de donut Meu Deus, mano Tá bom Toma isso Usa o rádio no meu carro E liga pra delegacia Aonde você vai? Você acha mesmo que o menino tá lá embaixo? Eu tô Com um pressentimento E não é dos bons Ei Vai ter que ficar com isso também E não deixa de entregar pro xerife Ah, sei lá, cara O velho tá com medo, mano Preciso da sua ajuda aqui Você é legal com ele Eu preciso da sua ajuda aqui, Tom Eu preciso muito Eu só não sei se eu dou conta do recado Colega Não falam que nosso ofício é vocação à toa Tem que ser gay pra chegar lá Motivacional, mano Agora bateu Vai, vai, Tom Vai, Tom Vai, Tom Vai, Tom Motivei, Tom Eu consigo Consegue sim, Tom Sim Eu conto com você, Tom Holt Destino alterado Você acreditou em Tom Hum, não gostei de ler isso, mano Não gostei de ler isso Ai Meu Deus Agarro, hein, mano Não é dos bons Vai pro carro com o senhor e pede reforço Pois é, né Eu faria a mesma coisa Tem que ir Só tá pedindo pra chamar Meu Deus, mano Agora sim, ferro Não tô conseguindo mandar esse pechat Ah, que pena Será que tem algum Belão no YouTube Ai, mano Olha a desgraça Vai começar, né Olha Parece os túneis de It a coisa Encontre uma maneira de entrar na sala da caldeira Troca Ah, meu chapéu ficou todo cheio de cocô, mano Ah, meu chapéu de polícia Mano, tem muito caminho Por onde eu vou Tá Tem que ter um acesso à fornalha, né Pô, mano Alguém está envolvido com estranhos rituais Na área Ah, ainda só tem ritual Tem umas marcas aqui de ritual, mano Antes de qualquer coisa Eu vou investigar na área Mano, o jogo tá muito bonito, mano Não gosto de jogo de terror muito bonito Porque o susto é mais real, tá ligado? Aí a gente sabe que isso não é legal, mano Tem um objeto pra lá Ah, caçamba, mano Tá O cavalo Cavalo de madeira Eu sei o que é crer Na floresta o caminho é claro E o fogo me espera Começou esses papos de xamã aí, mano Escuta a ambientação do jogo Creepy, né Creepy É, mano É extremo me chamarem de tio Sem o Molu Cara, tô acostumado Mas eu tô acostumado com Eu gosto do Molu Tá, eu vou vir pra cá, cara Ah, não tem jeito, né Vamos ter que descer É isso Não tem escolha Vambora, mano Salve o White Gente, tô tranquila Vou morrer Essa fornalha é pra lá Vocês escutaram o passo Vocês escutaram o passo Eu escutei o passo Eu não tô sozinho aqui Só pode ser isso Pode ser o quê? Mano, eu escutei o passo, mano E isso? É uma mulher aqui, mano Tô escutando as batidas do coração, mano Eu não tô gostando disso, não, mano Eu não tô gostando, não, mano Vou pisar no ferro Faz um barulho do caramba, né Ai, mano Marca de cal na parede Só desgaste Umas costelinhas Ai, cara Ai, cara Lá vem, hein Ah Esse lugar me dá Me dá também, mano Me dá bastante Tamo junto, Sam Vamos escalar pra aqui Que isso O caipira Um homem tortuoso Transformado em monstro Que Bagulho Bizarro, velho Soruco vai te abençoar Assim seja Mano Deve a ela dois Mano Ai, que Mano Vão fora Eu odeio lugares apertados Eu também sou Ai, que nojo, mano Sujeita no uniforme Meu Deus Tá, mano Antes de seguir a luz Vou seguir a luz, mano É isso Vambora Espremer-se Ter sucesso Um teste de perícia Meu Deus É que nem DBD É que nem DBD Meu Deus É que nem DBD Ah, já fiz um barulho Já disse que eu cheguei Que erro, mano Que erro Foi vim aqui Arô Tem uma sala Posso ir embora, mano Será que os reforços Já estão a caminho Mano Esses barulhos De que tá tendo Túnel mexendo Ai, caramba Não tô gostando, mano A fornalha Tem alguém gritando Um bebê Morri Morri, amigos Vou pela rampa Não vou pegar a escada Não, mano Nossa Sou muito bom Em teste de perícia Tá O killer ali, mano Nossa Use pra mirar E aperte pra mirar No alvo Na boca Na boca No olho Socão na cara Foi Cego 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 Nossa Pelo amor De Deus Vai perder pro velho No x1 O Deus Mano Meu Deus ai 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 doeu cara isso doeu você se soltou do cano destino alterado levanta, 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 pelo amor de deus vamos salvar a criança, pelo amor de deus pelo amor de deus, não aguento mais isso ele vai jogar a criança ele vai sacrificar a criança não, pelo amor de deus boa um dia pro campeão rapaz nossa grande dia salvo brutal tá brutal tá não, não, você não vai morrer né meu deus cara uma boa ae O que é isso, cara? Meu Deus, mano. Que agonia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá. Tá bom. Pois é, mano. Pareceu que alguma coisa foi liberada mesmo, né? Tá tudo bem. Bateu. Bateu a brisa. Esqueceram de construir o telhado no The Sims, mano. Tem o céu aberto. Pô, não fecharam o telhado no The Sims. Quem é? Mãe. Mãe. É tipo quando o Fiuk entra no... Como é que era? No programa do Luciano Huck. E diz... Mãe. Ah, cara. Tá, vamos lá. Para de palhaçada. É... Tá bom, mano. É isso que tem no meu quarto, né? Tem café, mãe? Mano, que parada é essa? Ataque. Tá tudo errado. Que doors. É? Caraca, mano. Os pesadelos não tem nenhum sentido mesmo, né? Mano, o mato tá começando a tomar conta da minha casa. Mãe. Salve, salve quem tá chegando agora, gente. O nome desse jogo é The Cast of the Franken... É o Frankenstone. Um jogo do universo de Dead by Daylight. Por que por onde é o piso eu sou vermelho, cara? Que nem DBD. É que nem Dead by Daylight, como se estivesse sendo perseguido pelo killer. Pô, eu não consigo correr, mano. O corvo também do DBD. Caraca, mano. Tá me dando vontade de jogar Dead by Daylight. O que que é aquilo ali, mano? Tem um caixão ali. Não, uma TV. TV velha, hein? Não passar a novela da Snoop. Tô aqui. Vai ficar tudo bem. Mãe! A mamãe não é a mamãe, mano. Caraca. Pô, legal o nome dela, tá? A Madson. Bonitinha abertura, hein? Ah, eu achei que era a abertura e a música tá tocando rádio. A live vai tá gravada, vai sim. Querida Madison, sua presença é perida pra audiência de Agostini Libero. Ai, meu Deus. Para, 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 para. Vamos ajudar, vamos ajudar. É uma mulher? Se é uma mulher, a gente ajuda. Se é um homem, a gente não confia. Ah, uma mulher. Falando português. Ela pediu carona, mas ela não tem estepe, mano? Mano, ela podia ter colocado estepe, né? Você escolheu dar carona para desconhecido. Ai, mano. Ai, ai, será que eu já fiz coisa errada? Não, para, Malu. Vem, fudei. Meu Deus do céu. A gente para. Então a gente tá indo para o mesmo lugar, né? Quem poderia imaginar? É. Bom, eu não acho que é tão estranho assim, já que a gente meio que tá bem perto de lá. E eu não acho que essa estrada vai para outro lugar. Então, você falou que tava indo para a mansão Gueren a negócios ou... Eu não falei. Ah, então é... Mal educada essa velha aí. De onde você é? De onde? Tipo, onde você mora? Paris. Hum. É onde eu tô morando atualmente. Antes disso eu morei em Amsterdã, Dublin, Milão, Los Angeles. Você é rica, mano? E Oregon. Muito tempo atrás. Mas que legal. Ei, a minha mãe é do Oregon. Bom, uma delas é. Sempre ouvi falar que é um lugar legal. É meio que um fim de mundo. Mas até que é um fim de mundo bem legal. Bom, eu não queria saber porque eu nunca fui lá. Eu sou nova iorquina. Nascida e criada. Ai, a Madison fala demais, mano. Fala demais. No caso, antes de ir pra faculdade. Aqui na Inglaterra? Ah, não. Berlim, na verdade. Ah, só a Maddy a propósito. Linda. É um prazer te conhecer, Maddy. O prazer é meu. Mesmo eu achando que você... A desconhecida se apresentou. Ah, perdão. Apreensível. O que você sabe dessa mansão? Pra onde a gente, por coincidência, tá indo. O que você sabe sobre ela? Calma aí, isso não é justo. Eu perguntei primeiro. Ok, então... Eu não sei de nada. E imagino que você também não. Eu não falei que não sabia de nada. Falou assim. Deu pra sacar? Meio que sim. Ai, mano. E que era pra ser um negócio importantíssimo e tal. E que seria do meu interesse, não negar o convite. Vocês iriam, mano? O que? O meu convite foi a mesma coisa. Ih! Ó, ganhei. Amentei relacionamento com a Linda. E de Linda não tem nada, né? Dá uma olhada. É mais Xuyang. A gente chegou no final do arco-íris. Os portão abrindo sozinho, mano. Ai, é sempre uma mansão, cara. Na casa da escuridão. Ai, vai começar. Ah! Olha o lag. Meu Deus. É, nessa resposta eu também irei ir embora, mano. A gente foi convidada pro mesmo propósito, cara. Vamos fazer um projetinho com a gente? Vamos oferecer Batman? Com certeza é um pouco... Exótico. Eu ia falar que tem muita cara de filme de terror. Exatamente. Então, é só bater ou... Não, tenho certeza. Ah, eu... A campainha... Ai, a Médica é muito burra, mano. Talvez não tenha ninguém em casa. Eu cheguei exatamente na hora que foi combinada. Eu também. Olá! Tem alguém em casa? Ah! 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 Cara... A linda é... A linda é poucas, velho. A linda é muito poucas. Meu Deus, mano. Olha onde a gente vai se meter, cara. Por quê? Por quê? Me diz, qual é a razão? O que que convenceria? O que que te convenceria a entrar numa mansão assim? Tipo assim, de verdade, na moral. Por que as luzes estão apagadas? Não sei. Ai, mano. Olá! 11 e 11. Vamos dar uma olhada? Meu Deus, mano. É sempre uma mansão, cara. É sempre uma mansão de vela. Encontre a Agostine Lieber. Uma luz exótica da rua, né? Uns quadros. Uns corredores e tal. Diferentão, né? Só quadro de mulheres também. Uma caixa, um baú aqui. Hum, tá. São as peças que a gente tá... Eu não sei qual é o sentido de colecionar todas essas peças. Mas tudo bem. Será que no final do jogo eu jogo xadrez? É, eu acho que eu tenho que entrar aqui, mano. Cara, é só mulheres nos quadros ali, ó. Pô, tem uma véia feia no meio do quadro. A linda parece a Xuxa. Caraca, mano. Qual é? Então, não é por aqui. Você tem um pouco mais de vida. Xuxa do mundo de terror, cara. Que porcaria é essa? Olá. Opa. Boa noite. Ah, senhoritas. Olá, olá. Bem-vindas. Iiii. Oi. Ninguém me falou nada sobre o que eu deveria fazer quando eu chegasse aqui, então... Meu Deus, mano. Nem pra mim. Eu sinto muito. Cadê a minha educação? Meu nome é Stan. Hum, gostei desse cara, tá? Não simpatizei. Não simpatizei. Mad? Usa sapatênis. Nome bonito? É apelido de... Madeline? Madison, na verdade. Ah. Seu sobrenome é Lexington? Quê? De Mitton. De Nova York, a cidade que nunca dorme. Lar das mulheres mais bonitas e dos homens... Ah, não, não, não. Claro, já tá flertando comigo, mano. Ah, tá. Soquei. Não, nem ferrando. É um belo nome pra uma bela mulher. Ah, não, não, não. Amigo. Esperando aqui faz tempo? Tentar ser de boa. Não, não. Era só o que não faltava. Você tá esperando aqui faz tempo? Mais de um minuto e menos de uma eternidade. Isso é muito ou... Era o que parecia até você chegar. Ai, cara, não acredito. A porta da frente tava destrancada. Aí eu dei uma volta e fiquei confortável. Achei um jeito de ficar bem confortável. Pô, mano, o problema é teu. Tipo... Estranho, não tem ninguém aqui. Quer dizer, convidaram a gente, né? Ai, meu Deus. É, mas dá pra escrever um livro sobre as complexidades absurdas da hospitalidade inglesa. Inclusive, já escreveram. Chato! Cara chato! Oh, Stan, isso... Linda Castle. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Eu é... Nem sei o que falar. Eu tô... Ele ignorou a velha. Honrado de estar aqui. É, é claro. Que bom. Bruno Stanford III. Ao seu serviço. Stanford III. Mas só sem me chamar de... Ah, não. Foi mal. Claro. É mesmo uma honra. Mesmo. Ok, mano. Ah, mas... Qual é o problema agora? Ah, é que... Acredito que o nosso amigo aqui conheça alguns dos meus filmes. Uba, calma aí. Seus filmes são muita coisa, mas não são filminhos. Você é cineasta? É, sou. Já fiz alguns filmes. Acho que mais que alguns filmes. Vamos falar sério. Por acaso, já ouviu falar em enterrados ao amanhecer? Ponto de sangue? É, não. Dobra de sangue? A lâmina pode ter dois lados, mas a morte só tem um. Nossa, ela é super desconfortável. A Xuxa não gostou, mano. Desculpa. Vera, vocês duas não vieram juntas? Ah, não. Quer dizer, a gente meio que veio junto, sabe? Mas só nos últimos quilômetros. O meu carro deu pane. Ah, saquei. Foi mal. Achei que fosse assistente da senhora Castle. Não, eu não sou. Nossa, e por isso ele tava dando em cima de mim, mano. Será que eu devia gostar ou me ofender com isso? Ah, olha, eu não quis. É um elogio achar que tenho assistente. Nossa. Eu sei que se você tivesse, ela não seria linda como... Ai, cara, que cara desconfortável, mano. Ah, não, 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 não. O quê? Perdi alguma coisa? Só que ninguém sabe o que fazer sem a presença de quem nos chamou aqui. Ai, cara, chato, chato! Eu acho que a gente podia dar uma olhada. A gente já tá aqui mesmo? É. Quem chamou a gente pode ter deixado alguma coisa. Tá. O que você faz, Stel? O épico Gilgamesh. Caraca, é a epopeia de Gilgamesh, mano. Isso aqui é uma das grandes epopeias da história. É um livro sobre Gilgamesh. Era da época da Mesopotâmia, mano. Ah, claro. Eita. Uma leitura leve antes de dormir. Eles lutaram. A entrada demoliram. Um muro comprometeram. Anotação. Preste atenção em como a luta se desenvolve. Norman, como pode ver, Enkidu se recusa a deixar Gilgamesh entrar pelo portão. Então ele deve provar sua força para fazer o Homem Fier se submeter. Como um ser único, tua mãe pariu-te. A vaca selvagem do estábalo, Ninsum, enalteceu tua cabeça sobre os homens e a realeza sobre os homens. Anotação. Enkidu diz que Gilgamesh nasceu como ser único e foi enaltecido sobre os homens, justificando seu reinado sobre essa, mas apenas depois da luta entre eles. Assim, a violência foi o único meio que Gilgamesh conseguiu provar sua retidão. Estou determinado a entrar na Floresta de Cedros. Anotação. Veja, Norman, como Gilgamesh, começa declarando a intenção de entrar na Floresta de Cedros e reconhece a necessidade de uma prova de força para demonstrar o próprio valor para tal. Armas que se moldam diante de nós. As obras aos artesãos, eles confiaram. Apesar de Gilgamesh poder lutar com os punhos, ele reconhece que armas dignas de seu estado como escolhido dariam suporte ao seu poder. Machados os mestres moldaram. Machados de três talentos, cada artesão moldou. Gilgamesh trabalha para criar algo digno de seu poder. Se ele conseguir estabelecer o próprio nome na Floresta de Cedros, ganhará o direito de ver seu verdadeiro... Que brisa, mano. É como se fossem anotações, alguém tinha estudado a hipopédia de Gilgamesh. O livro que tenta ilustrar para Norman como atos de violência podem ser heróicos. Ai, mano, não estou gostando de como está essas conversas aí não, tá? Mais alguma coisa aqui para a gente investigar? Oi, Xuxa! Mano, vocês me ferraram. Agora eu vou chamar ela de Xuxa, mano. E ela é uma cineasta de filmes antigos, mano. Pô, mó doido isso aqui, tá? Vamos fuçar, mano. Adoro fuçar na casa dos outros. Não, brincadeira, mano. Tu sai em jogo. Se você se atreve a entrar na Siderúrgica Mortal... Ah, não, mano. Fala, chato. Vai, chato. Fala. Eu sou o único que conhece esse filme aqui. Peraí. Esse é um dos seus? É o da Linda. Foi um dos meus primeiros projetos. O orçamento era mínimo. A gente não sabia o que estava fazendo. Ele nunca devia ter sido feito. Até hoje eu penso assim. Mas por quê? Eita. É que as coisas costumam sair do controle. Eita. Só exibiram algumas vezes. E toda vez a plateia acabava entrando num surto assassino. Não. São boatos. Meu Deus, cara. Não tenta negar. Esse filme é uma verdadeira lenda. Acho que as pessoas só ficaram muito entediadas. Olha, eu tenho certeza de que fizeram você assinar tudo quanto é contrato de sigilo, mas... O quê? Quem? O governo. Quando recolheram e acabaram com todas as cópias desse filme. Ah, fala sério. Me contaram que tem uma guardada. Só por precaução. E que a CIA tem um laboratório secreto, o Instituto Memorial Larry, onde usam em interrogatórios aprimorados. Como você sabe disso tudo? Eu sou um fã. Chato. E saber disso tem suas vantagens. Cara. Será que tem o Sun aqui, mano? Meu Deus, mano. Eita. Será que era pra isso acontecer? Eu não sei, mas até que gostei do teatrinho. Tá bom. Ah, ótimo. Dá pra ver que vocês três não estão perdendo tempo e já estão se conhecendo. Minhas sinceras desculpas por ter me atrasado tanto. É que... Preciso dar atenção a muitas outras coisas importantes. E eu odiaria não poder dar a vocês a minha total atenção, enquanto estamos aqui. Ah, e falando em precisar de atenção? Ah, estão com sede, né? Mas que coisa. Afinal, você é um excelente negociante quando está sóbrio. E um ainda melhor quando eu não tô. Chato. Madison. Gostaria de beber alguma coisa? Ah, me chama de Maddie. Ah, mil perdões, Maddie, então. Ah, tá de boa. Nada disso. Não precisa se envergonhar de como quer ser chamada. Seu nome é quem você é. Nunca se esqueça disso. E... Quem é você? Xuxa 2.0. Eu me chamo... Augustine Lieber. É um prazer, Augustine Lieber. Agora que a gente se apresentou, ofereço de novo uma bebida. Ah, não, tudo bem. Obrigado. Deixa eu passar. Não, tô de boa. Certeza? É uma delícia. Ah, absoluto, hein? Eu concordo. É que o ar e o bebê não combinam muito comigo. Mas, valeu. Maddie recusou a oferta de bebida de Augustine. É, mano, não gostei, não. Tô legal, mano. Sabe-se lá o que ela quer, tá ligado? Eu sei que para estarem aqui hoje fizeram uma jornada e tanto. Espero que, apesar disso, percebam que valerá o esforço. Acho que agora é com você, né não? Acho que sim. E aí? Eu mostro a minha, se mostrar a sua. Que isso? Não estamos indo rápido? Tenha modo, senhor Stanford. Nem todos estão prontos ainda. Que papo é esse? É um objetivo, Augustine. Não vim de tão longe só pra beber. O quê? Tem aí. Olha, não sei o que vieram vender pra ela, mas... Eu tenho aqui um dos objetos mais procurados em todo o mercado de colecionadores de cinema. Isso é o único segmento do filme restante dos originais da filmagem de Siderúrgica Mortal. O primeiro trabalho de uma... Cineasta reconhecida. Que deve... Valer uma pequena fortuna. É o que acredito. Não odeio cortar seu barato. Ai, droga. E lá se vai o valor da exclusividade. Não, exatamente. O que que tá acontecendo? Você acha que deu foco na anel dela? O que é isso? Todo mundo tem um pedaço de tita. Você disse que eu precisava trazer isso pessoalmente pra fazer? Eu irei cumprir todas as promessas que fiz pra você. Você acha que deu foco na anel dela? E se eu não quiser vender? Aí já é com você. Mas após 40 anos de dor, por que ia querer continuar assim? Peço desculpas novamente, mas há assuntos urgentes que precisam da minha atenção em meu relicário particular. Por favor, podem continuar à vontade enquanto esperam o meu retorno. Acho que seria melhor terminar de conversar tudo no devido tempo. Senhora Castle. O que que é isso? Onde é que eu tô, mano? Eu vi negociar pedacinho de filme proibido. É isso? Estávamos tão perto. Eu podia sentir a força da entidade. Seu poder pulsando pela siderurgia. Até o Sam Green estragar tudo achando que devia ser corajoso. Ah, Agostini. O ritual foi interrompido. Minha chave... Destruída. Mas Frank Stone não morreu naquela noite. A essência dele se fundiu a siderurgia até os Alicenses. Um pesadelo de agoniza. Eu precisava descobrir uma forma de acordar. Eu acho que eu fiz o cocô, gente. Eu acho que eu não devia ter enfiado uma bala na cabeça do Frank Stone, mano. Eu acho que... Vacilei. Vocês não entendem? Não é? Acham que somos fracos? Que somos nada? Vocês... Então... Tem só uma coisa que nunca conseguirão entender. Seus desgraçados. Podem nos amarrar. Podem nos torturar. Podem nos fazer passar por cada provação infernal volada pela sua mente perversa. Mas vocês nunca vão derrotar o nosso espírito. Tem que levantar. Vai. Não. Não, não, não. Minha irmã? Meu Deus. Então, tudo que eu tenho que fazer é trair a minha própria irmã para que vocês me deixem partir para lutar outro dia. Malditos! Malditos sejam por me obrigar a fazer uma escolha impossível! Prefiro morrer, senhor. Da fé doido. Vocês não entendem o que realmente faz de nós, humanos? Eu recebi esse jogo. Eu recebi ele de graça. Eu prefiro morrer. Mil mortes miseráveis. Atrair alguém que eu amo. Mas ele tem na Steam. Minha resposta é não. E nada do que você fizer para me fazer mudar de ideia. Pô, eu estou resistente, tá? É o meu braço ali, mano. O que você achou? Ai, foi incrível. Sério? Nem ferrando, mano. Eu não exagerei. Qual é? O Jaime. Porque eu senti que eu pesei um pouco a mão. Tem que fazer o pessoal do fundo da sala entender também. É isso que rende. Legal. É isso. Como é que foi, linda? Ficou boa essa? Ah, é a linda. Vou checar o obturador. Caraca, é a linda ali, mano. Dá para checar o obturador na Super 8? Ah, na verdade, não. A lente não sai. Alguém só está querendo receber as novidades chiques que aprendeu nos livros de produção cinematográfica da biblioteca. Eu só quero levar o ofício a sério. O ofício, caralho, hein? E aí, está legal ou? É. Olha, está ótimo. Como é que ficou o sangue? Ahn, bom... Linda, você pegou o detalhe do sangue? Não pegou? O importante mesmo é como o Jaime interpreta. Jaime, eu atuei para valer. Pô, Jaime, né, mano? O detalhe entrou no quadro? Meio que espirra no rosto do Jaime. Ah, linda! Eu falei que eu queria um close amplo que mostra o braço ensanguentado maneiro e a atuação facial do Jaime. Não um plano extremo da atuação facial do Jaime. Foi coisa do momento. Eu tenho que poder expressar meus instintos artísticos com a câmera também. Meu Deus, mano. A Xuxa novinha. E não existe isso de close amplo ou plano extremo. ou atuação facial. É atuação. Alguém se importa com o fato de eu ser a diretora? Chris, confio no julgamento da Linda. Calma aí, mano. É claro. Chris, você é a diretora. Sossega aí, mano. Mas é que... Parte do trabalho é trabalhar com gente em quem confia e... Eu confio no julgamento da Linda quando lance a câmera, sabe? Vamos filmar as duas versões e aí a gente vê o que fica melhor na edição. E claro que vai ser a minha. Porque eu sou a diretora. Ai, ui. Aguenta aí. Deixa eu limpar você. Vamos acertar nessa. Senão, você dá um jeito de me compensar no trailer depois da filmagem. É tipo xarope de hortelã para tosse. Tinha que ser, não. Óbvio que eles se relacionam. Mas valeu. Vocês querem que eu saia? Tá, tá legal. De pé, pessoal. Todo mundo de volta ao começo. Vamos de novo. Vamos tudo. De novo. Tá bom? Estão prontos. Ah, a câmera pronta. Tá. Todos em posição. Esperem. Meu Deus, mano. E... Ação. Merda. Não. Ah, cara, não. Essa não. O que vocês acham que estão fazendo aqui? O Sam. Oi, oi, senhor Green. O Sam. O xerife. Xerife. Isso. Foi mal. Quantas vezes eu já falei. pra ficarem longe desse lugar? A gente tava no meio de uma cena. Uma cena? Do nosso filme. Não podem filmar aqui. Mas é aqui que acontece o grande clímax. Essa... É uma siderúrgica abandonada, senhor Rivera. E vocês estão invadindo. Nossa. A não ser que queiram passar a noite atrás das grades. Eu sugiro que você... A senhorita Castle... E a senhorita... Dixie. Senhorita TMG Dixie. Metida, né, mano? Senhorita Gordon. Senhorita Christine Gordon. Sugiro que deixem o perímetro agora mesmo. E de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Coloquem os pés... Ele virou xerife. Isso foi depois que aconteceu, né? Nunca. Justificando. Desculpa. Desculpa mesmo. Não pedi desculpa. Desculpa, cara. Senhor, sinto muito. A gente não sabia que estava fazendo coisa errada. Vamos sair. Opa, 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 Jaime. A gente tem um filme pra terminar. Daí, né? Eu sei. Mas a gente tem que obedecer ao xerife. Ele é o xerife. Então nem aí. Ele não pode... E vamos obedecer as ordens do xerife sem reclamar. Exatamente. E... Então se esqueçam de limpar aí. É... Então acho que é isso. Eu não vou tretar, mano. Sem a câmera funcionando ou a locação... Eu acho que agora acabou, né? A câmera? É só a gente consertar. O que foi que deu nesse cara? Ah, ele não é tão ruim. Não sempre. Vocês não vão obedecer, né? Sério? Vamos pensar em como terminar o filme quando a gente voltar pra garagem. Mano, eu acho que o rolê que deu com o Frankenstone, que o Sam matou aquele cara e tava no meio do ritual, vai ecoar no filme da Linda, tá ligado? E por isso, a mulher chamou a Linda no futuro. Então esse filme que esses adolescentes tão gravando é que deu algum BO, tá ligado? Nossa, mano, que doideira, mano. Tá tudo guardado, senhor. E não tem nenhuma gracinha. Eu vou ficar de olho. Sim, senhor. Cara, é o mesmo lugar onde aconteceu o bagulho, tá ligado? É o mesmo lugar onde aconteceu o rolê. Olha o lag. O lag batendo. Mas aí, gente, o que vocês estão achando dessa história? Achei bem legal, mano. Uma vibes meio antidote. A curiosidade do homem da rua. Capítulo 3. A luz mais. O tal do espírito do Frank me apaga. Pois é, né? É como se o espírito dele ressoasse. Tô invadindo esse top. Ih, tem que fazer. Tem que ter ver, hein, Liz. Boa tarde pra quem tá chegando agora. Esse é o quê, mano? Década de 70? Isso é um completo desastre sem tamanho. Para de fazer drama. A gente nem tem prazo de verdade. Quem precisa de um prazo de verdade. Quando cada segundo nos deixa cada vez mais perto do eterno e definitivo prazo de todo o universo. Sombrio. Eu até gostei. Aí, o que é isso? Ah, são as camisetas pra gente usar na filmagem. Surpresa. Peraí, vocês vão estar atuando. Então, só eu vou usar. É, você vai ser tipo nossa embaixadora. Nossa. Sem chance. É o Murder Meal que eles estavam gravando. Não tava quebrada? É, a lente rachou, mas a gravação ainda tá inteira. A não ser que você... É o Murder Meal, mano. Tá bom. Eles estão gravando. Hoje foi bastante produtivo. Pensamento positivo. Cara, só me deixa ficar triste. Será que o xerife Green não tem nada melhor pra fazer na vida dele? É, sei lá, procurar por ladrões de verdade. Cedar Hills não é uma cidade conhecida por suas atividades criminosas. Não é bem assim, não. Teve aquela história do assassino em série. Não, pera. Calma aí. Quando foi isso? Ah, eu ainda era bebê. Não sei nada dessa história. Isso é o passado. Depois do que aconteceu o assassinato. Não, você ainda é um bebê. E ainda não sabe de nada. Agora, seja um bebezinho bonitinho e conta toda essa história de assassino em série. Eu sei de umas coisas. Desembucha, mocinha. Começar a arte que é por isso que o xerife Green não quer que a gente vá pra Siderúrdica. Ih. Ah, é. Foi lá que tudo aconteceu. Então você sabe disso. E você não contou. Traidor. É, porque eu sabia que você ia ficar desse jeito. Mas é claro que eu ia. Linda, me fala do assassino da Siderúrdica. Meu Deus. Foi lá que tudo terminou. Mas antes disso, teve uma série de desaparecimentos. Sequestros. Assassinados. Mas qual era o nome do cara? Será que a gente bota ele no filme? Ah, eu não sei se... Frank Stone. Então... O Frank Stone tava matando pessoas lá na Siderúrdica. Tipo, na nossa Siderúrdica, onde a gente tava filmando agora mesmo. Essa é a teoria. O Frank trabalhava na Siderúrdica, mas acho que ele já tava nas últimas. Não devia ter muita gente por lá. Ela fechou logo depois. Quem foram as vítimas? Vamos questionar. Quem foram as vítimas? Pessoas comuns? Gente da cidade e... Alguns que não identificaram. Eram vítimas aleatórias. Não tinha padrão. Mas foram quantas pessoas? Ninguém sabe direito. Porque nunca acharam os corpos. Acharam partes. Partes. Nossa. Sabe o que isso quer dizer? Vou ser a retardada. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa de outra locação? Não, bobão. Que a gente já tem a melhor locação de todas. Como que? Pensa nisso. Nosso filme filmado numa Siderúrdica mortal de verdade. Esse é o tipo de publicidade perfeita. É? Todo mundo vai querer ver esse filme. A gente vai ficar, tipo, super famoso. Tá, claro. Talvez a gente até consiga vender os ingressos. Mas e se não gostarem? É por isso que a gente tem que fazer as últimas cenas. Excludirem a cabeça de todas. Que merda! Mas só vai dar se a nossa câmera não tiver toda fodida. Aí, por que não levar a câmera pra farmácia e ver se dá pra consertar? Farmácia? É. O lance é que eu meio que gastei o resto do orçamento nessas camisetas. Se vocês não conhecerem alguém que queira financiar o filme, a gente vai estar falido. É, professor! Porque não pode me deixar de castigo, pai. Eu não tenho 16 anos e nem moro mais aqui. Oi. Você vai querer brigar também? E aí, parceira? Como é que estão as coisas lá no rancho? Ele bateu a cabeça pra casa. Você tá fazendo o quê? Nada. Foi mal. Ai, por que o papai só sabe ficar cobrando? Eu vim aqui pra ajudar e não pra ficar fazendo tudo. Eu não sou empregada. Eu tenho cara de empregada? É melhor falar que eu não tenho cara de empregada. Ele tá preocupado com a mamãe. Tá preocupado com ela bater as botas, eu caio fora. E ele precisar ser a própria empregada pela primeira vez na vida. Caraca, mano. Eles são irmãos, né? Uh-oh. E você tá mandando muito bem mesmo. É sério. Não sei o que faríamos sem você. Uh-oh. O quê? Linda, cadê o alerta do Jaime? Ding-ding. O que é alerta do Jaime? É que o meu querido irmãozinho costuma ficar enrolando um pouquinho. Sempre que tá querendo pedir um favor. Não. Eu só tô sendo sincero. Tá bom. Do que é que precisam? Dinheiro. É que a gente tá fazendo esse filme e tá quase no fim. Mas a gente precisa... É o jogo das xuxas. Xuxa do rock. Claro que precisam. Fala a novidade. O que o Jaime tá querendo dizer é que a nossa câmera quebrou hoje. E que a gente precisa de grana pra consertar. Vixe. Precisam de quanto? Só uns 10 dólares. Pô, tá barato pra consertar. 10 dólares. 50 reais. Então, hipoteticamente falando... Se eu ajudar, o que eu ganho nessa? Cês vão me contratar como produtora? Aham. Mas é claro. Botamos o nome nos créditos. Produtora associada, Bonnie Rivera. Produtora associada fica bonitinha nos créditos. Linda. Saca só. Eu tô pouco me fodendo em aparecer nos créditos do filme de vocês. E aí? Será que vocês não têm nada mais interessante pra oferecer? Eu empresto minha van. Pô, gente boa, né? Ah. Tá. Tá, beleza. Eu empresto minha van por uma semana. O quê? Cara, nem morta que eu entro naquela coisa. Ué? Vans são legais. Todo mundo quer dirigir uma van. Jogou meu carrinho. Tenta de novo. Eu posso dar uma sugestão? Jaime, por que você não faz algumas das tarefas da Bonnie? Hum, tentador. Ah, cara. Todas as tarefas, sem reclamar. Nossa. Sim, senhora. E agora, temos um acordo. Sabe a decisão. Melhor não tentar fugir dessa agora. Foi um prazer fazer negócios. O prazer é todo meu. Bonnie deu dinheiro pra consertar a câmera. Mano, se ela não tivesse dado e a câmera não tivesse sido consertada, seria muito bom, né? Acho que não foi uma decisão muito esperta continuar com esse filme. Ó o lag. Aham, lavou. Com certeza. Meu Deus, mano. Cara, na farmácia. Não tem mais nenhum lugar na cidade pra levar. Que? Que tal lá? Pensei que tivessem fechado o lugar. Deve ter inquilino novo. Essas lojas também consertam câmeras? Pô, deve ser melhor do que uma farmácia, né? Tinha um cara assim perto da casa do meu avô. O dono consertava todo tipo de tranqueira. Não dá pra saber. Sabe, sabe que tá chegando agora. Pode ter alguma sucata legal lá também. Descide, Chris.